Acássio, venha! Receba! Acássio, tocando seu coração Vem cá me fala E eternamente esse amor Que nasceu em mim Só juras não bastam Tente entender Que só palavras não vão me convencer Eu quero você Pra sempre ao meu redor E o sol iluminando Esse nosso amor Esse nosso amor E a lua Abrilhando nossas vidas Eu quero você Pra sempre dois dias Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Com você Eu quero tentar Te convencer De, 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 de convencer De fazer a mulher Faz feliz Uou, 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 uou E ser o homem que você sempre quis Pra sempre te amarei Acássio, venha! Vem cá me fala Que eternamente esse amor que nasceu em mim Só juras não bastam de entender Que suas palavras não vão me convencer Eu quero você pra sempre ao meu redor E o sol iluminando esse nosso amor E a lua abrigatando nossas vidas Eu quero você pra sempre noite e dia 24 horas com você Eu quero tentar te convencer Te, te, te convencer E te fazer a mulher mais feliz Ser o homem que você sempre quis 24 horas com você Eu quero tentar te convencer De fazer a mulher mais feliz Ser o homem que você sempre quis Pra sempre te amarei Acácio, tocando seu coração Pra sempre te amarei Fico na espera pra ver se você vê A noite é muito longa, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar Dá uma vontade loucante de encontrar E de matar de prazer E eu fico sozinho por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Que não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera meia noite Isso já era um ar da manhã Você me apareceu Um e meio, felicidade e duas horas A tua saudade são três da manhã Hoje eu vou te amarei E eu vou te amarei E eu fico na espera pra ver se você vê A noite é muito longa A noite é muito longa, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é muito longa, mas tá tudo bem O tempo é inimigo e corre devagar Isso já era um ar da manhã Isso já era um ar da manhã Você me apareceu Você me apareceu Um e meio, felicidade e duas horas A tua saudade são três da manhã Hoje eu vou te amar pra valer E eu... Um e meio Não consigo mais acreditar Nosso amor chegou ao fim E você esqueceu de mim Toda nossa jura é de amor Você disse que esqueceu E que o nosso amor morreu Mas vai aprender o que é amor E um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei E outro alguém Mais sincero Você nunca soube E agora que perdeu Foi que você percebeu Foi que você percebeu Não vai encontrar alguém assim Oh, eu fiz tudo por mim E você nada fez por mim E você nada fez por mim Mas vai aprender o que é amor E um dia você não adianta chorar E um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu Você não me viu chorar 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 E um dia você vai chorar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei 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 Nem mesmo um adeus me fez esquecer de você Se toda noite eu te deixo em meus sonhos Apesar da dor que eu sinto no meu coração Sinto que estou vendo e continuo a te esperar Eu procuro um lugar para chorar quando penso em você Eu procuro sorrir, mas eu não consigo O bom quando encontrei em ti momentos verdadeiros Quando eu me entreguei, ficou marcado em mim Eu sei que foi lindo, mas eu tinha que partir Meu coração ainda sofria por outra pessoa Só que hoje eu descobri que eu só me enganei Eu te peço desculpas por te me compreender Me segura na minha mão, vamos juntos ser felizes Ainda há tempo pra gente recomeçar Você me fez tocar o céu quando me deu o seu amor Você enxergou o melhor em mim Agora estou aqui Eu procuro um lugar para chorar quando penso em você Eu procuro sorrir, mas eu não consigo Foi bom quando encontrei em ti momentos verdadeiros Quando eu me entreguei, ficou marcado em mim Eu procuro sorrir, mas eu não consigo Está tão difícil Ficar longe de você Não dá Tô sofrendo a cada instante Com vontade de te ver, oh bem Você disse que não quer mais saber de mim Disse que o nosso amor chegou ao fim Mas não te esqueço Só penso em você Só penso, não quero te perder Por mais que eu tente, não vou Ser feliz sem ter o amor Feliz sem ter o amor Eu quero voltar logo Acácio Ou Ferinha E Seba Quero te encontrar Te encontrar Tantas coisas te falar O que sinto aqui por dentro Te dizer que meu coração Cheio de amor está Somente pra te amar É super, então vamos recomeçar Mas não te esqueço Só penso em você Só penso, não quero te perder Por mais que eu tente, não vou Ser feliz sem ter o amor Feliz sem ter o amor Eu quero voltar logo Que a nossa história não chegou ao fim Quero ouvir da sua voz Que ainda existe amor Que ainda existe amor Entre nós Que ainda existe amor Mas não te esqueço Só penso em você Só penso, não quero te perder Por mais que eu tente, não vou Ser feliz sem ter o amor Ser feliz sem ter o amor Feliz sem ter o amor Feliz sem ter o amor Te quero voltar logo Volta logo Você me liga A gente só discute, só briga Se a gente não dá mais certo Conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo O destino junta a gente novamente Amanhã, outro dia, lá na frente Mais maduros, mais seguros Ou quem sabe a gente volta de repente E aí não tem mais jeito Tá provado que você Não sai mais de mim Já tá claro que você é insegura Mas me procura Pra gente repetir Aí não tem mais jeito Tá provado que você Não sai mais de mim Já tá claro que você é insegura Mas me procura Pra gente repetir Mais uma canção que fala de amor Se a gente não dá mais certo Conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo O destino junta a gente novamente Amanhã, outro dia, lá na frente Mais maduros, mais seguros Ou quem sabe a gente volta de repente E aí não tem mais jeito E aí não tem mais jeito Tá provado que você Não sai mais de mim Já tá claro que você é insegura Mas me procura Pra gente repetir E aí não tem mais jeito E aí não tem mais jeito Tá provado que você Não sai mais de mim Já tá claro que você é insegura Mas me procura Pra gente repetir É, Cássio Bom, venha Receba A gente se beija A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É só cama A gente se beija A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É só cama Fazemos de tudo Que o amor permite Até passamos Além do limite Sem ciúmes Sem dramas Sem crises Esse é o jeito Que a gente se quer Essa é a maneira Que a gente escolheu Essa é a forma Que você é minha E que eu sou ser A gente se beija A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou A gente combinou É sem amor É só cama A gente se beija A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É só cama Ah, que coisa A gente se deseja A gente se deseja A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É sem amor É só cama Fazemos de tudo Que o amor permite Até passamos Além do limite Sem ciúmes Sem dramas Sem crises Esse é o jeito Esse é o jeito Que a gente se quer Essa é a maneira Que a gente escolheu Essa é a forma Que você é minha E que eu sou ser A gente se beija A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É só cama A gente se beija A gente se deseja Se quer, se gosta Mas não se ama A gente combinou É sem amor É só cama A gente se combinou É sem amor É só cama A gente se combinou É sem amor É só cama Música Música A razão da minha felicidade Que ninguém não impeça este amor Ninguém, jamais Só o destino é quem nos separa Nós dois Amor Você é tudo pra mim É como o sol, o céu e o mar Com a lua a brilhar No infinito Não deixe nada impedir Olhando assim pra você Pode crer no que digo O amor ficou em mim, marco O que eu sinto por você é amor Fala que eu sou teu Impossível esquecer, jamais A falta que você me faz é demais É demais Nós dois Amor Você é tudo pra mim É como o sol, o céu e o mar Uma lua a brilhar No infinito Não deixe nada impedir Olhando assim pra você Pode crer no que digo O amor O amor ficou em mim, marco O que eu sinto por você é amor Fala que eu sinto por você é amor Fala que eu sou teu Impossível esquecer, jamais A falta que eu sinto por você é amor A falta que você me faz é demais É demais Não mais Não consigo te esquecer, jamais A falta que você me faz é demais É demais Não mais Não consigo te esquecer, jamais O que eu sinto por você é demais O que eu sinto por você é imortal É imortal É imortal É imortal Eu te amei e não te neguei Diante de todos Eu só te amei Eu te abraçava, carinhos te dava E te beijava E você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus Não diga adeus Não diga adeus Só me peça o tempo Levo Levo todas as lembranças que me deu E esse adeus Esse adeus Não vai ser pra sempre Lembra Lembra aquela foto Eu te amei e não te neguei Não diga adeus Não diga adeus Só me peça o tempo Só me peça o tempo Levo todas as lembranças que me deu E esse adeus Esse adeus Não vai ser pra sempre Lembra Lembra aquela foto Que você me deu E no fundo Tava escrito Não é adeus Só me explodando o tempo Lembra Dos beijinhos No olhinho Eu falava Bem baixinho São mais dez anos Pra frente De amor De amor De amor De amor Acássio, oferece a receba Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor, que eu preciso de você Em qualquer lugar que esteja, vou te ver Deixa a multidão seguir seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho tocava assim Vem teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim 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 A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim Vi teus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim 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 A multidão não queria parar E uma saudade acenando pra mim E eu sozinho cantava assim Lá, 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 As vezes por impulso a gente fere tanto alguém Maltrata, manda embora, não quer nem saber O tempo passa e a gente vê o que fez Então pode ser tarde pra se arrepender Eu já tentei explicar, desculpas não tem valor Fala pro seu coração que ainda não me perdoou Pra não chorar, pra me enganar, eu me engogo com outro alguém Não mate amor, um falso amor, alguém chorou também Porque o amor faz tanta dor, porque que tem que ser assim Te mandei, pare agora e bora, pra voltar pra mim Pra não chorar, pra me enganar, eu me engogogo com outro alguém Não mate amor, um falso amor, alguém chorou também Porque o amor faz tanta dor, porque que tem que ser assim Te mandei, pare agora e bora, pra voltar pra mim Pra não chorar, eu me engogogo com outro alguém Não adiantou, um falso amor, alguém chorou também Porque o amor faz tanta dor, porque que tem que ser assim Te mandei, pare agora e bora, pra voltar pra mim Pra voltar pra mim Pra voltar pra mim Enlouqueço Só de ouvir tua voz Quando chamo meu nome eu grito Que te amo Adormeço Adormeço Reagarrado em alguma esperança que resta comigo Não te esqueço Te amo assim Te quero Vou gritar por um milhão de pessoas Vou dizer ao mundo Que te amo Já chega Não importa se é certo ou errado ou se é proibido Eu te chamo Não consigo Não consigo viver sem o teu amor Mas você finge que não sabe Que sou dependente desse teu amor Não consigo viver sem o teu amor Eu preciso te ver Porque viver sem você não dá Eu te quero Eu te quero Vou gritar por um milhão de pessoas Vou dizer ao mundo Que te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou gritar por um milhão de pessoas Vou gritar por um milhão de pessoas Vou dizer ao mundo Que te amo Que te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Vamos conversar, chame pra tomar uma pra desabafar Tô afogando as mágoas nesse copo louco da paixão Eu tô sofrendo por uma mulher que me deixou Partiu, me iludiu e me enganou Por isso agora mesmo estou bebendo nesse bar Só liguei pra te falar Te amo amor, eu preciso te encontrar Te amo amor, só liguei pra te falar Te amo amor, quero ouvir a sua voz dizendo assim Te amo amor, quero ter você pra mim Te amo amor Amigo, sente nessa mesa, vamos conversar Chame pra tomar uma pra desabafar Tô afogando as mágoas nesse copo louco da paixão Eu tô sofrendo por uma mulher que me deixou Partiu, me iludiu e me enganou Por isso agora mesmo estou bebendo nesse bar Te amo amor, só liguei pra te falar Te amo amor, quero ouvir a sua voz dizendo assim Te amo amor, quero ter você pra mim Te amo amor Eu preciso te encontrar Te amo amor, só liguei pra te falar Te amo amor Te amo amor, quero ouvir a sua voz dizendo assim Te amo amor, quero ter você pra mim Te amo amor Te amo, amor Te amo, amor Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado, foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero mais me machucar Você também não quer mais me dizer te amo Me dá pra mim E não me quer mais Já me esqueceu Eu pra vocês eu sou o passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Me deu vontade de beijar na minha boca É um desejo, uma paixão, que coisa louca Finge que é verdade que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que não me esqueceu Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor É amor Me dá pra mim E não me quer mais Já me esqueceu Eu pra vocês eu sou o passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Me deu vontade de beijar na minha boca É um desejo, uma paixão, que coisa louca Finge que é verdade que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor É amor É amor Meu parceiro Carlinhos Caixara Que linda canção, meu querido A lua com certeza está de prova As noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Te esquecer Te esquecer Se a lua Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua 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 Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando They're not a Lua Oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Esperando ela voltar Pra mim Esperando ela voltar Pra mim Esperando ela voltar Eu, você e a lua Oh, oh, oh A paixão E tudo o seu mês Foi surpresa te encontrar Oi, tudo bem, vou lá Quanto tempo faz Mas hoje eu vi você Eu amei te ver E nem vi o tempo passar Juntos a caminhar Eu, você e a lua A noite areia, o mar Nas lunas Eu, você e a lua A noite areia, o mar Nas lunas Foi surpresa te encontrar Oi, tudo bem, vou lá Quanto tempo faz Mas hoje eu vi você Eu amei te ver E nem vi o tempo passar Juntos a caminhar Eu, você e a lua A noite areia, o mar Nas lunas Eu, você e a lua Eu, você e a lua A noite areia, o mar A noite areia, o mar Nas lunas Eu, você e a lua A noite areia, o mar Nas lunas Eu, você e a lua Se inscreva no canal Hoje bateu uma saudade louca por ti Porque ainda estou amando, mas sei que não estarei aí Juntos escrevemos uma linda história de amor Sem me avisar você foi embora e agora sozinho estou Dá vontade de chorar todo dia Sem você não consigo viver Porque tudo é sofrimento, agonia Não sei mais o que vou fazer Sozinho, perdido, sem ter você Sem ter você Hoje bater uma saudade louca por ti Porque ainda estou amando, mas sei que não estarei aí Juntos escrevemos uma linda história de amor Sem me avisar você foi embora e sozinho agora estou Dá vontade de chorar todo dia Sem você não consigo viver Porque tudo é sofrimento, agonia Não sei mais o que vou fazer Não sei mais o que vou fazer O que vou fazer Sozinho, perdido, sem ter você 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 E as suas coisas E as suas coisas continuam suas E mesmo que você não entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala E quem são eles Pra dizer que estou amando da maneira errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando estou com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando estou com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando E mesmo que você não entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles Pra dizer que estou amando da maneira errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando estou com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando estou com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando estou com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando estou com saudade eu te chamo Se eu deixo você ir É pra te ver voltando Noite fria e madrugada Estou aqui sozinho pensando Por que se foi? Por que não está aqui? Estou chorando, sofrendo tanto Lamentando sem entender Por que não vou ser? Não quero te... Parece um pesadelo Pois eu... E você está aqui Pra me amar Diz pra mim Isso não é um sonho Pois tudo que imaginei É realidade desse amor Diz pra mim E tudo foi engano Olha dentro dos meus olhos E me fala que sou seu amor Eu aqui chorando, olhando No celular, pensando Olha só o que encontrei Sua foto eu beijei Por que é que você não vem? Por que é que você não vem? Liga-te, está tudo bem Eu quero te encontrar Por Deus eu vou te amar E aí? Me olho no espelho Me vejo sem você Me liga-te, está tudo bem Me liga ou vem aqui Quis assim Quis assim Me ferir Tudo não passou de um engano Sim Quem não magoou Quem não acabou Se não quer mais Que agora está aqui Quis assim E que a gente fica sempre do meu lado Sim Que o nordestino joga as duas mãozinhas pra cima Diz pra mim Que isso vale o seu amor Pois tudo que imaginei É realidade desse amor Diz pra mim Que tudo foi engano Olha dentro dos meus olhos Diz pra mim Que isso não é o seu amor Pois tudo que imaginei É realidade desse amor Diz pra mim Que tudo foi engano Olha dentro dos meus olhos E me fala que isso é o seu amor Busca um novo repertório novo Será que é certo Acabar uma relação Sem ao menos consultar o outro E aí Fica assim Nos deixou aqui Não é fácil aceitar que tudo acabou Não é fácil aceitar o fim do nosso amor Sinto saudade de levar café na cama E te ouvir dizendo pra mim que me amo Não é fácil passar mais de 15 anos Por mais 15 vou continuar te amando Se não der da forma como eu te amando Se não der da forma como eu te amei Hoje estou maduro Vamos tentar ser feliz Só mais uma vez Só mais uma vez Será que é certo Acabar uma relação Sem ao menos consultar o outro E aí Fica assim Esse clima tão estranho Será que antes de dizer o sim Naquele altar Você pensou O quanto eu sonhei Com aquele momento De te ver Entrar com aquele vestido branco Não entendo isso que você fez Não pensou Por menos uma vez Nos nossos planos Nossos filhos Nosso casamento Nos deixou Aqui largados Na saudade Dia a dia Morrendo de ansiedade Na esperança De te ver E tentar entender Porque foi embora Depois do seu juramento Talvez não foi aquele momento certo Minha vida virou um deserto Sem teu beijo Pra matar minha sede Sem teu corpo Colado no meu Entre quatro paredes Não é fácil aceitar Que tudo acabou Não é fácil aceitar Que fico nosso amor Sinto saudade De levar tua perna a cama De te ouvir Dizendo pra mim Que me amo Não é fácil Passar mais de quinze anos Por mais quinze Vou continuar te amando Se não der Da forma como eu te amei Hoje estou maduro Vamos tentar ser feliz Só mais uma vez